Pensa num caboclo e não a caboca que eu gosto O Guga Dias e a Senhora Helda São duas pessoas lindas Eu admiro muito os dois E eles Ontem eles fizeram uma live E a Eldinha, que é uma linda Ela fez um comentário tão lindo Tão emocionante na live de ontem Quem não sabe, vai lá no canal Do Guga Dias E assista a live que eles fizeram ontem Ele e a Helda A Helda fez um relato muito lindo, emocionante Eu adorei, achei Muito verdadeiro, sabe A Helda que é parceiraça do Guga Que é A grande parceira de vida do Guga E eu achei muito lindinho A Helda falando ontem Dela mesma Eu não vou dizer o que foi Mas eu quero que vocês vão lá e assistam Eu fiquei muito feliz O Guga depois me mandou uma mensagem Eu mandei uma mensagem pra ele Deem a força pra os criadores de conteúdo De moto Principalmente Os viajantes Os moto viajantes Vocês, meus queridos inscritos Novamente eu peço Mesmo que você goste de um conteúdo mais didático Mecânica Ou de debate Ou de análise Ou de test ride Ou de review Não importa Ou de notícias Mas eu vou pedir pra que vocês Olhem com carinho também Pros canais de viagem Todos os canais de viagem Deem um espaço No seu dia Ou na sua semana Pra vocês assistirem Esses conteúdos Eu tenho queridos amigos aqui Que fazem Eu vou falar de dois Em especial Que é o meu Velho Estradeiro Meu amigo Márcio Gandolfo Que eu mando meu beijo O Vô Estrada Né Seu Márcio Gandolfo Massinho Você mora no meu coração Ele vai tá aqui também Velho Estradeiro Vô Estrada E o Guga também Eu vou ver se eu vou trazer o Guga pra cá Pra falar um pouco Do trabalho dele Obviamente tem o Prezi Que eu gosto muito Mas assistam Não importa se o canal é grande Se o canal é pequeno Assistam Os canais de viagem Porque é um conteúdo Muito difícil de fazer Gente Novamente Eu já fiz um vídeo falando E eu repito Esse é o terceiro vídeo Que eu falo Porque eu tenho visto Cada vez mais O Youtube Massacrando A plataforma Massacrando Esses criadores de conteúdo De uma forma muito injusta Eu não tô reclamando Do meu trabalho Eu sou muito satisfeito Com a plataforma Eu não tenho o que reclamar Eu falo do meu conteúdo Tá tranquilo Eu Eu só tenho a agradecer O Youtube Mas Esses canais de viagem Eles sofrem muito Com o algoritmo O algoritmo Ele é muito Pessoal de cada canal Pessoal entre aspas Ele é muito específico Pra cada canal Certo? Não tem como dizer Olha Você tem que fazer Isso aqui é um padrão Tem alguns padrões Mas o algoritmo Ele se adequa A cada canal Cada perfil de canal Mas tem uma coisa Que os canais de viagem Seja viagem de moto Viagem de carro Mochilão Não importa Tem uma coisa Que é muito cruel Para os canais de viagem Os viajantes Eles tem que ter um tempo Para viajar Para se deslocar Para mostrar as paisagens Para mostrar os pontos turísticos Os roteiros Os roteiros O deslocamento A vida O dia a dia E como eles não estão No local fixo Como eu estou aqui No estúdio Eles tem que se estruturar De alguma forma E precisa de tempo Para isso E tempo É uma coisa muito escassa Para quem está se deslocando Quem está viajando Seja de moto De carro De mochila A pé De bicicleta Então o youtube Ele não consegue Colocar um algoritmo Para esses canais De viagem De forma justa Para que esses canais Eles tenham O tempo Para poder Produzir Desenvolver Esse conteúdo Com qualidade Então é diferente Um canal Como o meu Que eu consigo Produzir De forma Muito Uma alta Produtividade Mas eu estou Dentro de um estúdio Num ambiente controlado É diferente De quem está viajando Que precisa de tempo Tempo É escasso Para quem viaja Porque tem que Fazer o conteúdo O Guga Por exemplo Usa três câmeras Não adianta dizer Para o Guga Uma coisa até Que ele comentou Não adianta dizer Para o Guga Assim, pô Guga Faz com uma câmera só Não Ele faz com três Esse é o diferencial dele E é um baita trabalho Porque quem edita tudo É ele Então imagina Três câmeras Que são depois Sincronizadas Para fazer Um Conteúdo Gente A edição De um vídeo só São horas Horas E agora imagine Ele que está se deslocando Enquanto ele está Se deslocando E por mais que vocês pensem Poxa, mas Eu estou dando exemplo Do Guga, tá? Mas todos os viajantes Passam por isso Quem tem uma câmera Quem tem duas, três Não importa Mas imagine que Ele está viajando O criador O criador de conteúdo Eles estão viajando E eles ainda tem que ter Um tempo para editar Mas a plataforma Mas a plataforma é tão cruel Com esses criadores de conteúdo Que ela não dá tempo Para eles pararem Para eles poderem Criar um conteúdo Com a qualidade Que nós queremos E que nós merecemos E que eles precisam E que eles precisam de tempo E impossível E impossível Inviável Para alguns E aí por isso Que a gente acaba Vendo muitos criadores De conteúdo De viagens Desistindo E a gente acaba Vendo canais Que são grandes Que também passam Por dificuldades Mas novos canais A gente não vê crescendo A gente não vê Novas ideias Novos conteúdos Porque gente Você pode gostar De um casal Que está viajando De carro Mas pode ser Que tenha uma pessoa Que queira viajar Com uma moto Custom Que ele mesmo Construiu Por lugares incríveis Ou um casal Que viaja Numa moto Super cara Mas legal E que eles têm Várias ideias Vários conceitos Numa viagem Completamente diferente Então Muitas ideias Acabam se perdendo Porque a própria Plataforma Não dá apoio Para esses criadores De conteúdo Então por que Eu estou falando isso Já que o algoritmo Não dá apoio Você que está assistindo Você dá apoio Seja através De apoio financeiro Através de clubes Os clubes de apoio De apoiadores Ou através de Financiamento coletivo Cada criador De conteúdo Vai precisar Do apoio de vocês Então eu como Espectador Eu conheço Alguns desses Criadores de conteúdo E eu vejo A dificuldade Que alguns passam Eu estou aqui Estimulando vocês A apoiarem Esses criadores De conteúdo Tanto os pequenos Os pequenininhos Quanto os grandes Porque não É fácil E acreditem Eu sei que vocês Sabem disso Esses criadores De conteúdo Fazem a gente Viajar Junto com eles E até mesmo Nos fazer Ter coragem De fazer o que Eles já fizeram Pensem nisso Música 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 Música